É uma questão de grau. Existem apenas duas possibilidades, ou você está na família de Deus ou na família de Satanás. Quando Jesus disse em João 8 aos líderes de Israel, Vós sois do diabo que é vosso pai, Ele estava basicamente dizendo, se vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. Deus não é o pai de vocês, o pai de vocês é Satanás. Então, o mundo inteiro jaz no maligno, disse João. Assim, é apenas uma questão de grau ou manifestação. Cada pessoa incrédula está sob o controle de Satanás. Quer essa pessoa tenha ou não um demônio dentro dela, Ou vários demônios dentro dela, É apenas uma questão de grau e manifestação. Penso que a possessão demoníaca é muito mais prevalente do que jamais poderíamos imaginar. Tendemos a ver isso em termos bíblicos, em um tipo de comportamento grotesco. E é isso que os missionários nos dizem quando voltam do campo missionário, Após verem pessoas possuídas por demônios fazendo aquelas coisas que as pessoas narradas na Bíblia fizeram, Se jogaram fogo e tudo mais. Mas creio que os demônios atuam muito mais na nossa cultura por detrás de um terno. Creio que habitam em almas e seres, Mas se comportam de uma maneira aceitável na cultura. Eu acredito que muitas das pessoas que produzem a sujeira e o lixo em nossa cultura, São pessoas possuídas por demônios. Elas estão sendo influenciadas por poderes satânicos e nem sequer sabem disso. Não se manifestam de maneiras grosseiras. Eles não estão se jogando no fogo. Eles não estão sem controle. Os demônios são sofisticados o suficiente para manter a pessoa contida, Afim de cumprir seus propósitos de outra forma. Mas novamente, em certo sentido, não importa se uma pessoa não convertida tem demônios habitando nela, Se tem um demônio, ou talvez esteja livre de demônios, Mas sob o controle de satanás, o resultado é o mesmo. Deixe-me fazer uma pergunta complementar, Porque sei que muitas pessoas costumam perguntar, E os cristãos? Os cristãos podem ser possuídos por demônios? Não, claro que não. Porque você é o templo do Espírito de Deus, você pertence a Deus, você não pertence a você. Você foi comprado por um preço, você foi comprado por preço, Você foi redimido, você foi transformado, você é o templo do Espírito de Deus. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aí está a distinção. Aquele que está em vós é o Espírito Santo, aquele que está no mundo é satanás. Nenhum verdadeiro crente pode ser possuído por um demônio. Não há razão para caçar demônios entre os cristãos. Mas os demônios fazem coisas para nos distrair, Ou corromper as coisas ao nosso redor, claro. Quero dizer, eles estão soltos no mundo. Eles estão cumprindo os propósitos dos planos de satanás. E a nossa luta não é contra o sangue e a carne, Sim contra os principais hipotestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, dizem Efésios. Então sim, estamos em uma luta contra os demônios, Mas a luta dos crentes é contra os demônios que literalmente assumiram o controle dos pensamentos das pessoas do mundo. E a passagem para meditar é 2 Coríntios 10. As armas da nossa milícia não são carnais. Não podemos travar esta guerra espiritual com armas carnais. O pragmatismo não irá funcionar. As armas da nossa milícia não são carnais. Elas têm que ser poderosas para destruir fortalezas. Então, se quisermos entrar em uma batalha espiritual, Teremos que perceber que esta batalha é destruir fortalezas espirituais. E a palavra ali quer dizer prisão, castelo, fortaleza e edificações maciças de pedra. Aqui está o que é a guerra espiritual. Estamos militando contra essas fortificações. E o que são? O versículo diz, sofismas, ideias, ideologias, teorias, filosofias, psicologias. Nós estamos lutando contra ideologias que se tornaram prisões das pessoas e acabarão sendo seus túmulos. E a verdadeira guerra espiritual é destruir as fortalezas nas quais as pessoas estão presas, levando cativo todo o pensamento para Cristo. A guerra espiritual é isso. Perseguir demônios é inútil porque você não tem poder sobre eles. Você se lembra dos filhos de Seva tentando expulsar os demônios e os demônios lhes disseram, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois, sabe? Saiam da nossa frente. Portanto, não temos poder sobre os demônios. Essa não é a nossa missão, mas somos os instrumentos pelos quais o Senhor revela a verdade. E a única coisa que você pode fazer para destruir o erro é expor a verdade. Então, resumindo essa passagem, segundo os Coríntios 10, estamos lutando contra essas fortificações enormes, que são ideias que se levantam contra o conhecimento de Deus. Ok. Qualquer ideia ímpia é uma fortaleza que se tornará o túmulo de alguém se ele não for liberto. Então, destruímos essas fortalezas ideológicas com a verdade da palavra de Deus. E somos os instrumentos que o Senhor usa para fazer isso. Obviamente, Ele faz a obra pelo seu poder e então leva todo o pensamento cativo a Cristo. As pessoas não deveriam perseguir demônios. Eles deveriam pegar a verdade e usá-la contra as mentiras que mantêm as pessoas prisioneiras e cativas.